Salve, salve Coelhada! Vamos aí com mais um Degabits, voltando depois de uma certa pausa. E antes de mais nada, lembre-se daquele like no vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para receber sempre avisos de novos conteúdos aqui nos Decadentes, ok? Pois bem, hoje vamos falar um pouquinho não só da partida de ontem, que foi difícil de acompanhar, né? Mas a trajetória do Marquinhos Santos, porque a derrota na mistura da forma que aconteceu, ela já levanta mais suspeitas, porque é mais uma partida com o time principal, em que o pessoal entra desleixado, não joga nada, e o rendimento acaba sendo pífio, e tomamos uma goleada, sim, sinistra, uma coisa... Acho que se o Atlético Paranaense estivesse enfrentando o Inter de Minas, não teria tido essa facilidade toda, vi que aqui no nosso jogo treino contra o Inter de Minas, a gente não vai ter uma goleada dessa, por exemplo. Mas, o que isso coloca, o que isso traz à luz no momento? A passagem do Marquinhos Santos, ela é ruim no aspecto tático, e aí a gente tem que ponderar, tem muita gente que defende ele pelas conquistas, em termos do resultado conseguido. E aí vamos colocar a classificação para Libertadores no ano passado, e a classificação para a fase de grupos da Libertadores nesse ano. Ok? Ele realmente conseguiu esses resultados, mas conseguiu como? E a gente tem que lembrar que ano passado, após conseguir o acesso, após confirmar que a gente não cairia mais, não o rebaixamento, o time começou a ter uma performance já caindo por falta de motivação. E aí, quando a diretoria coloca muito mais grana, os jogadores voltam a jogar, e aí a gente consegue as vitórias que conseguiram colocar a gente na Libertadores. Então, ele já, no ano passado, já mostrava grandes problemas em motivar esse elenco, para além de já no finalzinho estar perdendo também certos aspectos táticos que o time tinha com o Wagner Mancini. Mas, ele ainda termina a temporada passada com um aproveitamento de 63,5%. Então, o aproveitamento dele, realmente, na partida do Brasil ano passado, foi bom. O que a gente tem que ponderar é, ele teve esse aproveitamento surfando muito, com o próprio desempenho do Wagner Mancini. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ponderar e ponderar? Sim, ele deu uma sequência no trabalho e conseguiu um resultado bom nessa sequência, auxiliado pela grana que a diretoria injetou de premiação para os jogadores. Mas, aí, vamos colocar, quem defende ele por resultado, nem isso é mais positivo. O Wagner Mancini teve 63% de aproveitamento no ano passado. Aí, quando pega o time esse ano, ele não tem como falar as partidas que ele não estava lá na culpa dele. O planejamento passou por ele. O Giacomini não trabalha seguindo as ideologias dele, segue as ideologias do Marquinhos, já que ele é auxiliar, permanente. Então, ele trabalha dentro da filosofia de jogo do Marquinhos Santos e da forma como o Marquinhos Santos quer que o time trabalhe. Então, o time joga da forma como o Marquinhos Santos quer que jogue. O time é treinado baseado nos treinamentos que são feitos pelo Marquinhos Santos. Quem executa os treinamentos pode ser o Giacomini, mas quem planeja é o Marquinhos e faz sub-supervisão. Não, a maior parte dos treinamentos ele está presente, né? Então, tem essa questão também. E aí, quando você pega o aproveitamento total nesse ano, aí já cai para 49%, ou 42%. É, 42% de aproveitamento nas partidas desse ano. Colocando 18 jogos com o Mineiro, a Libertadores e esse amistoso de ontem. 42% é um aproveitamento muito ruim. Só que fica pior, porque se a gente colocar só as partidas mais difíceis, colocar Libertadores e os times de Série A, que foram o Atlético e o Atlético Paranaense, aí o aproveitamento fica horrível. O aproveitamento cai para 29%. Não, 27,7%. 27,7% de aproveitamento contra equipes de Série A ou de Libertadores. E aí é para acender uma luz vermelha gigantesca. Porque aí, você vai pensar, ah, mas ele conseguiu colocar a gente na fase 2 de Libertadores. É, mas se pegar esses jogos, foram quatro jogos de Libertadores, um jogo do Atlético e um jogo do Atlético Paranaense. Seis jogos. Nessas seis partidas, em cinco, a gente não fez nenhum gol. Um problema muito grande, sim, gigantesco. E esse aproveitamento de 27,7%. Que é péssimo, né? É indefensável o aproveitamento desse. Ah, mas no geral ele está bem. Não, porque quando a gente coloca os jogos do ano passado, com os jogos sendo o aproveitamento global no América, é de 49,5%. Ou seja, ele já conseguiu já, nesses três, quatro meses de 2022, trazer o aproveitamento dele de 63% para o aproveitamento de 49,5%. E, pelo como a gente vê o time jogando, a tendência é que esse aproveitamento continue a cair e fique nesse platô de 42% dele. Esse é o problema. E aí, assim, ah, mas quando o time vai ser mais competitivo, eu até acredito que para Libertadores, como tem muita grande premiação entrando, a direção consegue colocar, souber até prometer ali na Copa do Brasil, só que a gente vai jogar o Brasileiro. E aí, é difícil acreditar, porque esse time vai ter que jogar um pouco com as reservas. A gente viu que as reservas são muito mal treinadas, caem muito em termos técnicos de qualidade, porque o time é um amuntulado. A gente conseguiu que as caras beijadores por conta de raça de jogador, mas, assim, clássico, a gente não conseguiu nem mostrar raça. Então, assim, é difícil. É difícil acreditar que esse time vai jogar muito melhor do que isso, vai melhorar. Porque, taticamente, o time regrediu demais. Ele, basicamente, dinamitou tudo que o Wagner Marcini tinha feito, aspectos e status, e começou com o Lisca. O Lisca tinha um trabalho, o Wagner Marcini pegou um pouco do trabalho do Lisca, deu uma melhorada em vários aspectos, o time estava muito bem com o Marcini. Ele assume, meio que mantendo, e agora que ele quis colocar o dedo dele, ele meio que dinamita o que acontece, o time é amuntulado tático. Assim, os gols que a gente toma, é um mais ridículo que o outro. A nossa transição é muito lenta para a parte da defesa, um tanto de gols de gols de gols de ataque. Quem viu os gols ontem, assim, é de doer, de doer. E aí, a fala assim, ah, o Atlântico para de jogar a decisão. Jogou a decisão, caralho, jogaram amistoso, jogaram amistoso normal. Só que a gente não compete, igual o Mineiro. Ah, mas é porque não conseguiu motivar o cara, porra. Esse time que jogou o Mineiro, o Rodolfo Henrique Almeida, possivelmente tem salários maiores do que todos os outros sacos do interior. E assim, eles não conseguiram, estava vendo, minimamente decente. Matheusinho tem um salário possivelmente maior que todos os atletas do interior. Não teve um salário minimamente decente. Então, assim, a gente tem que ponderar essas coisas. O time, nosso time, júnior, mais reservas, tinha que classificar no Mineiro. Precisava classificar no Mineiro, porque ainda assim, é um dos elencos mais caros, comparado com os times do interior. E tem mais infraestrutura para trabalhar. E não conseguimos, não conseguimos competir. Isso é muito preocupante, porque, taticamente, esse time está, sim, muito mal treinado. Aspectos das táticas são péssimos, péssimos, péssimos. E é uma pena, porque o Marquinhos Santos parece um cara de gente fina, é um cara que parece muito trabalhador, que estuda bastante, mas ele não consegue colocar a teoria em prática. E isso é um problema que afeta muita gente, e aparentemente afeta ele. E acho que é por isso que a carreira dele nunca decolou. Decolou. E aí, quem assistiu o Zeca Beats, vê, quando contrataram ele, eu falei que era um risco muito grande, porque a carreira dele nunca decola. E os trabalhos dele positivos foram em Série C. Ele não conseguiu fazer um trabalho positivo que não tenha sido em uma Série C. E isso é muito preocupante. E a gente está vendo por quê. Ele não consegue colocar a teoria que ele tem em prática. E aí, o time fica esse amontoado, sem condições de criação, sem conseguir criar muitas jogadas, basicamente só bola para o lateral, cruzamento na área. E aí, é muito pouco, é muito pobre. E quanto mais distante a gente fica de um trabalho que era praticamente forte, que era o do Mancini, a gente vai vendo o quanto que a gente vai perdendo. E isso vai trazer prejuízo se a gente não mudar e colocar um treinador que consiga trabalhar. Pode ser o Wagner Mancini, pode ser qualquer outro, mas um treinador que tenha perfil de Série A. A gente viu o quanto foi importante a subida de patamar de lista para Mancini. Então, não dá para ficar com o Marquinhos Santos, porque ele não é treinador de Série A. Ele não é treinador de Libertadores. Ele é treinador de Série C, quiçá Série B. E aí, pensando em reposição, eu acho que não vai acontecer, mas que deveria. Também não é para cogitar Enderson Moreira, Lisca. É para cogitar treinadores da prateleira de Série A. E aí pode ser o Wagner Mancini, o Dorival Júnior já perdeu e foi para o Ceará. Você tem ali o Thiago Nunes, que ainda é uma grande incógnita, mas conseguiu fazer trabalhos em Sul-Americano. Então, um cara que tem certo conhecimento. Mas a questão é, com o Marquinhos Santos, não dá. Era para ser trocado no final do ano, não foi. E agora que troca, pelo menos, dando esses nove dias aí, oito dias, para um treinador conseguir trabalhar e dar uma arrumada nessa bagunça que se tornou a América do Marquinhos Santos. Ok? Bem, deixe nos seus comentários aqui se você está satisfeito ou se você concorda com a insatisfação com o trabalho do Marquinhos Santos. Também dá aquele like no vídeo ou deslike, caso você não tenha gostado e não concorde comigo. Mas lembre-se de se inscrever no canal, que é muito importante para a gente. Ok? Um abraço a todos. Falou!